Música Eu sou Renata Jalmeida Magalhães, sou produtora da Luz Mágica. Tive o imenso prazer de ser selecionada pelo Memórias do Esporte do ano passado. Fiz com a maior alegria o filme No Meio do Caminho de Campos Tátuos, sobre Malopê de Rua e uma grande pessoa. Nesse ano a gente volta aqui para apresentar Cinco Veziane, que é a história da Iane Marques, nossa pernambucana, que foi na área de bronze, nas Olimpíadas de Londres, na modalidade pentátil. Eu vou dirigir junto com minha filha Flora Diegues, então vai ser um filme se selecionar bastante feminino. E estou torcendo muito por aqui, eu adoro esse projeto, o ano passado foi muito bacana fazer, eu acho que eu nasci para fazer filme sobre esporte. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto